Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, gurusada, aqui é o Whisper. Antes de esse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um Tunando, de um GTA Online. E o carro que nós vamos fazer aqui hoje na oficina do Benny foi recém-lançado, saindo hoje, no dia 10 de janeiro de 2017. Vocês estão me colocando nos comentários, os carros que vocês querem ver e tal. Eu tô anotando, eu vou trazendo sim. E esse carro que saiu hoje, galera, é o mais novo super do jogo. Nós vamos gastar uma grana lascada nele, vamos tunar ele no talo, vamos fazer depois um test drive top speed. Depois, o carro é o Progen Italy GTB. Então, fica ligado, o mais novo Progen, galera. Sabe que o Progen tem o T20, né, que é basicamente a McLaren P1. Esse carro também tem fortes traços aí da McLaren P1, a P1 GTR, né. Também tem uma coisa da 650S. O nome dele tu pode chamar de Italy ou Itali, como queira. Vamos entrar aqui e já vamos ali tunar no Bênis. Ali, ó. Progen Italy, se tu quiser chamar. Ou Itali, não, Itali não, aí fica parecendo com o Ritali. Espitão é velho mesmo. Eu vou chamar ele de Italy, galera. Até é uma questão de curiosidade. Vamos entrar aqui no Bênis, eu já ia falar ladrãozinho. Galera falou pra mim, se o cara lá da Los Santos Customs é o ladrãozinho, o Bênis é o que, então? O Bênis é o ladrãozão, né, cara. O Bênis é... ele rouba com as duas mãos ao mesmo tempo e tem uma mãozinha extra. Ele é muito ladrão. Esse carro custa 1 milhão e 190 mil aqui no GTA Online, galera. A curiosidade é a seguinte, o nome dele é Italy. Eu vou chamar ele de Italy porque é uma paródia, uma referência ao país da Ferrari. O país onde é fabricada a Ferrari, que é a Itália. Só que Itália em inglês é Italy. Por isso que eu vou chamar ele de Progen Italy, da categoria Super. Aí vocês chamam do jeito que vocês quiserem, né? Já disse o preço do carro, já disse tudo, vambora. Ó, ele vira a versão personalizada dele, 470.250. Obviamente é um carro que tu consegue comprar aqui na loja do Bênis. É um carro tunável no Bênis. Se tu quiser, tu pode tunar ele normal. Que delícia, cara. Olha, ele ganha um body kit. Fica bem mais largo, olha. Olha as saídas de escapamento. A sinaleira já fica mais parecida ainda com a McLaren. Diga nos comentários se vocês acham referência de outro carro. Galera, a Rockstar sempre faz isso. Ela faz uma salada mista nos carros, entendeu? Então, não adianta a gente ficar discutindo nos comentários. É esse, é esse. Não, não é. Ele é o Italy GTB. Assim como o carro que eu fiz ontem, ele é o Elad. Ele não é o Skyline R32, R33, R34. Não, a gente acha a referência que a gente quiser. A Rockstar faz salada de frutas, essa mistura. E a gente não pode discutir. Cada um vê da maneira que quiser, cara. Aprende isso. Blindagem. 100% de proteção. Vamos lá, vamos fazer completo aqui. Se eu não demoro muito no Bênis, eu me emociono aqui no Bênis, galera. Porque eu gosto de fazer os carros num capricho, né? Blindagem, freios, para-choques. Deixa teu like no vídeo. Te peguei! Gosta do espitão? Clica no dedão, né? Já deixa teu like no vídeo, te inscreve aí, clica no sininho. Faça todas essas coisas, compartilha o vídeo, que é importante demais. Vamos lá, vamos ver o para-choque. Esse espitão tá muito louco, galera. Tomei um burn, velho. Tomei um energético. Olha. Intercoolerzão exposto. Oh! Gostei desse aqui, gostei desse aqui. De corrida MK2. Eu não vou ler todos, galera. Se tu quiser voltar, se tu quiser colocar o vídeo em slow motion, pra ver todas as opções, tu vê. Eu tenho que ir, senão eu demoro 30 minutos tunando os carros, velho. Vamos colocar esse aqui com os fãs aparecendo ali, né? Com a ventoinha aparecendo ali. Difusor de carbono. Vamos colocar o mais top aqui, ó. Difusor turismo carbono. Vamos gastar, velho. O negócio é gastar. Chassi, paralama. Estendido. Ah, fica até ali embaixo daí, ó. Que fera. Aerodinâmico. Gostei mais. Esse aqui mudou o quê, velhão? Ah, tá. O paralama traseiro. Então, mas daí ou muda a frente ou muda atrás. Não te entendi, jogo. Eu quero esse. Ah, tá. E depois? No traseiro. No traseiro. No traseiro eu quero esse, eu ia dizer. No paralama traseiro é esse aqui, cortado. Gostei desses cortados aqui. É louco quando a gente seleciona uma coisa e dentro de uma opção, dentro de uma coisa a gente pode escolher duas. Eu nunca tinha visto isso. Normalmente é uma de cada um, né? Aqui a gente pode escolher duas dentro de uma coisa só. Interessante. Ajuste do motor ECU nível 4. Deu. Só na ECU ele já chegou no topo da aceleração. Escapa. Meu Deus, velho. Desculpa, meu. Não fica bravo comigo. Trapézio titânio. Olha que fera. Caixa de titânio. Invertido. O quadruplo, cara. Eu curto assim, velho. Não adianta. Eu curto saída. Eu curto saída assim, velho. Escapa a metade. Tá, escapamento eu já tinha posto. Tá, eu voltei só pra dar mais uma aceleradinha. Explosivos, não. Não vamos colocar as bombas, não. Capô. Vamos colocar trava. Vamos colocar essa daqui, ó. Angular. Acho que combina mais com os faróis. Ah, mas acho que daí contrasta muito com os faróis. Vamos colocar esse aqui, assim, ó. Trava reta. Entenderam? Porque senão o farol tem um ângulo. Aquilo ali tem outro ângulo, sabe? O que eu quis dizer? Entendeu ou não? É, tu entendeu sim, rapaz. Não te faço. Capô, detalhe preto. Não, detalhe cromado, não. Capô de carbono, acho que não. Saída de área inversa. Eu tô só olhando o carro, galera. Não vou ficar lendo um por um dos itens, como eu disse. Opa, gostei desse daqui. Vamos ver daqui, senão fica muito agressivo. Gostei desse aqui. Não, se eu não gostei muito, esse aqui também não. Vamos colocar esse aqui, ó. Capô, saída tripla. Deu acessórios, capô, já foi. Buzina! Vamos colocar o quê? Vamos colocar hoje do... Liberty City. Cara, acho que eu vou botar todos os meus carros. Ou... Cara, não vai parar agora, rapaz. Ou com o loop do St. Andrews ou do Liberty City, velho. Acho que eu vou fazer todos os meus carros com essa buzina, porque eu sou amarradão, amarradão nessas buzinas. Painel! Vamos colocar o máximo de butão que tiver aí. Vou botar revestido hoje ou de carbono? Carbono, velho. Eu curto, velho. Mostradores. Qual é aquele mais completão? Não sei se eu vou colocar... Esse aqui eu não vou colocar digital, galera. Deixa eu ver. Eu quero aquele com bastante relógio. Mas não vou colocar digital nesse. Pera. Cadê? 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 Tá aparecendo? Tá. Tem bastante relógio lá. Tem o tacômetro ali em cima. Esse. Vamos deixar... Vamos manter os relógios analógicos, né? Portas. Não vou deixar totalmente de corrida. Vamos manter... Não, mas daí sem modificação também não quero. Vamos colocar de carbono, então. De corrida, de carbono... É, ficou legal. Porta de carbono. Painel de carbono. Vários botões no centro. Ficou bacana. Banco. Vou botar o mais top aquele, velho. Esse aqui mais alto, ó. Anatômico, pintado. Acho que esse aqui é o mais fera, né, velho? De competição reforçados. De competição carbono. Vamos botar carbono também. O bagulho de tudo é carbono. Hoje nós vamos botar carbono em tudo, velho. Volante. Nossa, o volante tá entrando dentro da... Entrando dentro é complicado, né, Speed? Passando por dentro da coxa do personagem ali, ó. Por isso que eu sinto dor na perna na vida real. Não sei o que que é. Não, eu quero colocar assim, ó. Corógeno. Cadê aquele com a... Borboletão fera? Esse aqui, ó. Fórmula profissional. Cor das luzes. Vamos colocar... Tem um vermelhão? Vocês já sabem mais ou menos a cor que eu quero colocar esse carro, né, galera? Ai, ai, ai. Droga, tem spoiler. Santo Antônio. Total. Total completo. É nozes. Luzes. Faróis de xenon. Neon. Por enquanto não, galera. Eu não sei se nesse eu vou colocar neon. Estampa. Vamos ver o que que tem de estampa. Olha, peraí, vamos lá. Xepali. Crepeshole. Crepeshole. Redwood, que é do cigarro. Lista Tristons. Bite. Cara, esse aqui é muito BR, hein. BR total. Tinkle. Debris. Amigas. Hum, amigas. Caton Banking. Ah, galera. Eu não sei, cara. Eu tava pensando em deixar ele liso. Sério. Ah, mas espetão. Eu... Ele... Ele tá a versão custom, mas eu tava pensando em deixar ele liso, galera. Sem estampa. Não vou colocar estampa. E outra coisa. Vou ser sincero pra vocês. Devo ter gostado de uma ou duas dessas estampas. Essa daqui é uma que eu gostei, ó. Essa daqui é uma que eu gostei. Mas acho que eu vou deixar sem estampa. Qualquer coisa eu volto ali. Prevenção não precisa. Placa. Vamos colocar o amarelo no preto. Voltou, voltou. Pintura. Aqui, ó. Vamos colocar o metálico. Cadê? Cadê? Ou laranja, claro. Não, velho. É laranjão mesmo. Na secundária, vamos ver. Vamos colocar um preto fosco. Ou vamos colocar um carbono. Um metálico. Um preto metálico. Cadê o preto? Aí, cara. Olha só, galera. Laranjão mesmo. Mesmo estilo McLaren P1 mesmo, cara. Bem isso. Deixa eu ver o que tem de metais. Não, metais não combina, velho. Isso aí, preto. Voltou, voltou. Cor interna. Onde é que tá pegando? No banco. Banco eu vou colocar... Será que eu consigo combinar aquele laranjinho ali mesmo? Aquele laranja da porta ali, ó. Esse. Laranja, laranja. Emblema do comando, não. Teto. O que que temos no teto? Antena. Generadores de vórtice. Olha, só com a listra. Que bonito que fica, assim. Só com a lista. Vamos colocar com listra. De carbono. Ficou mais fera. Vender. Não, cara. Pelo amor de Deus. Um dia eu vou vender um carro sem querer. Aqui eu não quero vender. O vender fica ali no meio. Tu tá tornando. Tu tá feliz quando vem. Pá! Vendi o carro. Não! Vamos colocar a saia de carbono. Cara, eu gostei mais dessa daqui, velho. Ou a GT. Achei essa daqui mais legal. Cara, esse laranjão tá muito fera. Spoiler. Vamos colocar um spoiler nele. Um GTzão alto também. Não, esse aqui tá muito alto, pro meu gosto. Muito alto. Eu curto mais... Vamos colocar mais baixinho. Aqui, ó. Exótico. Carbono. Curti. Curti. Me abarrei. Transmissão. De corrida. Turbo. Sim. Isso tá no turninho pra nós. Rodas. Vamos trocar essa roda aí, velho. Vamos trocar essa roda. O que vocês acham de trocar essa roda? Tá bonita aquela roda aí, hein. Vamos ver a roda do Bênis, cara. Não é. Não são todas as rodas do Bênis que eu gosto, não. Opa, essa daqui é bonita, hein. Lotra Chrome. Essa aqui é linda. Não. Tô zoando, né, velho. Vai dizer que tu acreditou. Essa daqui é original. Cara, essa roda original é bonita pra caramba. Por que que eu vou mudar? Por que que eu vou mudar? Porque se o pessoal fala... Tá dando a roda, Speed. Tu bota sempre a mesma roda. Olha só, cara. Sério. Olha essa roda. Olha essa Carbonic Z. Se eu pudesse, eu tinha uma Carbonic Z pendurada aqui na parede do meu quarto aqui em cima do PC, velho. Eu ia ficar olhando pra ela todo dia. Eu acho muito fera essa Carbonic Z. GT Chrome. Faz tempo que eu não boto uma GT Chrome em nenhum carro. Vamos colocar GT Chrome. É nozes. Voltou, voltou. Cor da roda. Vai trocar só o entorno ali, né. Colocar laranjão também. Pneus. Personalizado. Teve gente que falou pra mim que o pneu personalizado dá uma quebrada no carro e tal. Mas eu gosto. Melhoria do pneu. Prova de balas. Fumaça do pneu. Laranja também. Não, vamos colocar preto. Voltou, voltou. E aí vem a película. Né. Ali, ó. Fumei escuro. E é isso, galera. E o neon. Vamos colocar neon nesse carro ou não, hein. Vocês acham que vai ficar muito, 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 muito laranjão. Vocês vão achar que é o carro Vitamina C. Hein? O que vocês vão dizer pra mim? Botei. Vamos nessa. Falou, falou. Falou, ladrãozão. Falou, Benis. Nossa, não era. Não dava pra ser com estampa mesmo, gurizada. Não dava pra ser com estampa. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Vamos pro sol, vamos pro sol. Aproveitar que tem um... Como se diz assim aqui no sul, tem uma nesga de sol. Tem um pouquinho ainda. Que veneno, hein. Que veneno, neném. Peraí, vamos dar uma queimada de pneu aqui. Vamos no meio da rua. Vamos no meio da rua que é pra não incomodar ninguém. A gente vai no meio da rua. Não, sai daí. Aí, agora foi. Vai no meio da rua que é pra não incomodar ninguém. Ah, vocês precisaram pra eu usar as funções do controle remoto e abrir o carro, né? Não bate no meu carro, rapá. É uma mina. Vamos abrir aqui, galera. Olha só, que nave. Que nave. Peraí, eu tenho que entrar aqui. Tals. Comentário, veículos. Todas. Aí. Não sei se vocês notaram, mas eu dei um cortezinho no vídeo, né? Eu entrei e saí nesse menu umas cinco vezes. Olha só, cara. Que que é isso, bagulho? Turbado, nitrado, vitaminado, anabolizado. Esse meu carro aqui não passa no anti-dope, hein? Caramba, olha só isso. Tem uns cilindros aí que não são permitidos pela lei, cara. Que coisa linda, galera. O extintor de incêndio ali, CO2. O câmbio bem de encaixe, né? Aquele clac, clac, clac. E aqui atrás não dá pra ver quase nada do motor. Só dá pra ver a parte de cima ali, claro. Se não tivesse a película, daria pra ver. E aqui já é a parte do... Essa parte cromada aqui já é o escapamento, né? Olha que fera, meu. Vamos fechar as portas. Ah, cara, é muito chique isso aqui, velho. Esse controlinho aqui é muito chique, velho. Adoro. Adoro. Vou dar um rolezinho em primeira pessoa. Que nave, meu. Tá no laranjão, pai, né? As costuras laranjas. Sai daí, tio. Sai. Sai. Vai ficar boladinho comigo, é. Olha, olha, olha. Sai. Vou dar um rolezinho em primeira pessoa. Olha só, cara. Coisa linda, velho. Vamos lá. Sai. Que não é Liberty City? Não é Liberty City aqui, velho? Droga, eu tô na cidade errada. Errei a cidade. Que som, velho. Ó. Vou pegar uma estrada, gurizada. Aqui tem estrada, né? Deixa eu trocar de câmera rapidamente. Rápido aqui, se eu consigo. Eu quero sair de cantinho aqui sem estragar o carro, ó. Aí. Vamos pegar a estrada. Foi. Que espetáculo, velho. Muito rápido, hein? Muito rápido. Ele acelera muito bem. Ó. Top speed, velho. Cara, já tava batendo top speed ali, praticamente. Tinha mais uma marcha, mas já tava num overdrive. Ó. Meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração. Sai daí. Saudade do Chimbinho e da Joelma, velho. Sai. Uou. Não quero bater. Mais um rolezinho. Rolezinho. Minha pessoa. O espetão tá fazendo esse meio chiado. Tipo o Wanderlei e o Chimburgo. Tem um projeto aí. Tem um projeto de carro novo aí. No Chimburgo. Profechou no Chimburgo. Sai da frente. Sai da frente que o espetão tá vindo quente. O espetão é chapa quente. Cara, eu odeio dar essa hora aqui, dessa ponte, velho. É baixado, velho. O cara passa do lado, passa do outro, bate. Ó a Regina. Sai, Regina. Regina sempre equipada pra viagem, né? Se eu tivesse moto, dava pra fazer um corredor louco. Penumbra. Ó a penumbra. Dios mio. A gente dá uma volta no aeroporto, né, galera? Deixa eu ver se a gente tá perto do aeroporto. Vamos tentar dar uma voltinha no aeroporto ali. Eu acho que eu me incomodo ali, né? Se eu chegar pelo aeroporto sem ter hangar, sem ter coisa, eu acho que a polícia vem atrás de mim, não? Até online é tudo diferente, né, espetão. Galera, eu tô lendo todas as dicas de vocês. Eu tô anotando. Tô louco pra dar um rolê naquele quadriciclo anfíbio, hein? Blaze Irako, eu acho que é. Tá muito anotado. Tô loucão pra andar naquilo. Só que como vem um veículo novo, né, claro que eu tinha que tunar. Que espetáculo. Olha só o que é esse prógeno, velho. Se eu conseguisse pular ali, velho. Tem jeitinho de pular ali e cair lá embaixo direto e reto aqui assim, ó. Bem mais fácil, né? Né não? Não? Cara, incrivelmente o carro deve estar inteiro na minha mão. Só que eu tô meio perdido aqui. Vai! Ai, Tim! Quem é que construiu um pino de... Maldito amantes de pinos, velho. Tá louco, eu tô perdidaço aqui, velho. Ó, ó, ó. Aí, agora sim. Tá aí, cadê, cadê? Roubaram o aeroporto. Ah, tá ali o aeroporto. O espetão pouco perdido, velho. Foi. Vou tentar dar um rolê ali na pista. Vou tentar dar um rolê na pista. Será que o tiozão abre pra gente? Óbvio que não, né, velho? Eu não tenho... Abre aí, meu. Abre aí, meu. Droga! Eu não tenho hangar, cara. Tira esse bagulho da minha frente. Eu vou entrar no jump aqui. Vamos entrar no pulo, galera. Vamos entrar no pulo. No salto. Caramba, velho. Eu só não queria chamar a atenção da polícia. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Atropelei dois poliças ao mesmo tempo. Ah! Caramba, eu achei que ia errar o salto, velho. Ah! Caiu bem, caiu bonito. Fracassado? Como assim? Caiu tão bonito, velho. Beleza. Sabe que o cara não queria chamar a atenção da polícia? Puxa o freio de mão e levanta dois polícias ao mesmo tempo, velho. Show. Essa é a dica. Fica a dica. Uou! Ó, top speed. Muitos top speed. Muito top. Vamos aqui, galera. Vamos bem no início. Nós vamos levantar a voa agora. Vem com o espetão. Vem. Vem. Vem com o espetão. Atenção, senhores passageiros. Peraí. Vamos selecionar adesivo. Aperte os cintos. Porque o piloto subiu. O espetão sequestrou o avião. Sai da frente. Ah, filho da mãe. Agora que eu ia... Agora que eu ia levantar a voa. Aqui. Deu. Arrombation. Sai, rapaz. Sai. Ah, é. Errei, errei, errei. Ah, adesiva custa muito caro aqui no GTA Online. Adesiva custa muito caro o GTA Online. Vambora, galera. Agora sim. Aperta os cintos. Aperta os cintos e vem com o careca. Isso. Toma aí, ó. Isso. Passa aí. Ah. Bom, mas pegou ou não? Não, não pegou. Ah. Não. Hoje eu não vou... Eu não vou de bombinha caseira hoje, não. Hoje o bagulho é adesivo. Apesar que eu tinha que treinar com a caseira, né? Só uma tretinha, galera. Já fizemos top speed. Já vimos o carro por dentro. Agora vai. Agora vai decolar. Vamos dar uma olhada neles. Vem. Vem, 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 vem. Olé! Com velocidade de painel. 120. Uma voltinha por aqui assim. Ô, 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 ô. Escapulindo. Voltar. Acelerando. Fua. Show. Baixar. Olha só esse painel, cara. Olha que visual, meu. Ah, ficou muito top esse laranjão. Muito top. Uou. Teste de instabilidade, galera. Uou. Se perdeu um pouquinho, mas também puxei ele violentamente, né? Explodir mais uma policinha aqui. Quatro estrelas. Se não é quatro estrelas, eu não fico feliz, velho. Se não é 34 estrelas, é como se eu estivesse passeando num parquinho, velho. Toma. Toma. Isso. Chega. Chega aqui pertinho de mim. Chega. 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 Ui, errei. Toma. Polícia aqui atrás, né? Pare o carro. Tá, parei o carro. E agora? O que vocês querem? Parei. Tá, ok. Era isso que vocês queriam? E, ó. Eu gosto de explodir no alto, velho. Sério, eu adoro explodir a visível quando ela tá passando por cima do carro da polícia, saca? Toma. Vamos treinar umas... Vamos treinar umas caseiras aqui. Ai, passei pelas caseiras. Vamos treinar rapidamente, rápido, umas caseiras aqui. Caseira aqui. Vamos lá, galera. Cara, eu sou ruimzinho nessas caseiras. Eu não sei o timing delas, tá ligado? Pegou, pegou! Vaza, Spirit. Vaza, Spirit. Nossa, mãe do céu. Levei bala, hein? Ai, levei balinha e não era de menta, hein? Uou! O dia vai ficar bom nessas. O dia é o Spirit apreende. Peraí, vamos colocar um coletinho rápido aqui. Inventário, colete balístico, colete super pesado. Tamo bem. Tamo bem. Vamos dar um jump aqui. Vem. 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 Te gruda. Uh! Que carro fera que é o Progen. O novo super do jogo, Progen Italy GTB. Continuado 100% na oficina do Benes, aqui no GTA Online. Galera, sério. Continuem deixando várias dicas de GTA Online que eu tô lendo. Continuem pedindo outros veículos que eu vou trazer, sim. Não se preocupe que os outros jogos não vão deixar de aparecer no canal, claro que não. Só que o Spirit está emocionado por ser agora bilionário aqui e poder trazer bastante conteúdo do GTA Online pra vocês. Espero que vocês tenham se amarrado nesse carro. Porque eu achei fera demais, velho. Olha esse laranjão. E hoje até que eu fui bem nas bombas caseiras, hein? Diga aí nos comentários. Tô melhorando. Uma hora eu fico bom nisso aí. Deixa teu joinha no vídeo aí. Se é que tu não deixou até agora. Se tu não é inscrito no canal, cara, não perde teu tempo. Te escreve aí se tu já é inscrito. Clica no sininho. Vê se as notificações aqui do YouTube estão ligadas pra tu receber os vídeos novos. É muito importante. Clica ali no sininho. E também compartilha o vídeo, o canal, o Spirit Corp. Aí nas redes sociais tu tenha perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Eu não morri. Eu só não sei como eu vou sair daqui, velho. Aeroporto. Vou ter que ligar pro tio Lester. Me salva, Lester! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição.